Fala aí, jovem gafanhotos, tranquilidade, aqui é o mesmo Marlon Paiva, seja bem-vindo pra mais um vídeo. Se você é novo no canal, se inscreva no canal, não custa nada, mano, vamos lá, velho. Rumo a um milhão de inscritos, tamo quase chegando. Se você já tá inscrito no canal, mete o dedo bem no meio do like aí também, que não custa nada... Não custa nada... Não custa nada... Não custa nada... Que não custa nada, é totalmente gratuito, então vai, mete o dedo no like. Se você já tá inscrito, meteu o dedo no like, tem nossas redes sociais pra você trocar ideia com a gente, mano. Arroba Canalha Casal e também nosso Facebook Marlon Paiva, fechou, gafanhotos? Temos a nossa página também, Casal Canalha, no Facebook, que lá, mano, você pode mandar seus vídeos, a gente posta seus vídeos na página. Se você tá querendo começar no YouTube, a gente tá avaliando uns vídeos, posta e assim vai por diante. Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar uma dica pra vocês aqui, mano. Pega a visão, porque, mano, você sempre pede aqui, Marlon, o que é que você tá divulgando dessa vez? Porque o pessoal... Mano, a gente tem credibilidade no que passa pra vocês. Por quê, família? Porque o que a gente passa pra vocês sempre dá certo. Então, mano, tem uma plataforma nova que ela foi estreada, uma plataforma de cassinos e tudo. Ela foi estreada, família, essa plataforma, e quando ela é estreada, ela tá com caixa muito alto. Por quê? Qual o objetivo deles? O objetivo deles é dar bastante prêmio pra segurar os clientes e você sempre tá postando essa plataforma. Então, o que que acontece? Você vai jogar uns dois, três dias, faz o cadastro, faz o cadastro novo. Coloca ali 25, 30 conto, aproveita que tá faturando demais, ela tá com caixa alto. Não tem influencer divulgando os bagulhos, tá ligado? Então, a mulher já tá ciente dela. Faz o faturamento, mano, o bagulho tá top. Ganhou, saca, saca e já sai fora. Amanhã você abre o cadastro, ou no mesmo dia, com outro CPF. Faz um CPF da sua mulher, do seu marido, da sua mãe, porque eles vão reconhecer que é cadastro novo de novo e vai pagar de novo. Então, você vai jogar uns dois, três dias e sai, sai fora. Essa é a recomendação que eu dou pra vocês, entendeu? Se fosse parceria longa, eu ia falar pra vocês, mano, joga aí, cadastra-se e jogar um mês inteiro. Não, vocês ganham um dinheirinho, uns dois, três dias, depois vocês metem o pé. O link tá aqui, ó. É só vocês clicar aqui que diretamente você vai ser direcionado e eu vou te dar o link. Tamo junto. Gafanhotos do meu coração, como vocês viram no título, o vídeo hoje vai ser muito da hora, mano. Eu tô aproveitando que a Mayla tá lá em cima no banho, tá descendo aí daqui a pouco, então eu vou ser bem rápido. E a ideia do vídeo hoje, como vocês viram no título, é 24 horas quebrando as coisas dentro de casa, mano. Isso mesmo. Eu me esperei nessa trollagem no Chaves, tá ligado? Aquela Chaves em Acapulco, mais ou menos essa parte aí, ó. Se liga. Garçom! Como vocês viram aí, gafanhotos, mano, esse vídeo vai ficar muito top. Eu nunca vi ninguém no YouTube fazendo. Então, mano, eu tô um pouco nervoso porque tem umas louças que a Mayla gosta pra caramba. Enfim, mano. Como era pra ser 24 horas, mas como já tá de noite, então vai ser só noite mesmo quebrando as coisas. Mas o título vai ser 24 horas pra chamar a atenção de vocês. Ela pediu já pra mim poder guardar essa louça aqui. Eu não guardei, eu só vou guardar se ela tiver comigo na cozinha. E vou ver algum outro ângulo que o Nicolas vai ajudar a posicionar aí o celular dele. Enfim, vai ter vários ângulos legais aí pra tá filmando essa noite quebrando as pradas dentro de casa. Eu tô um pouco com medo porque eu não sei se ela vai quebrar minha cara junto. Mas eu tenho certeza que esse vídeo vai ficar muito top. Então vai, meta de 30 mil likes. Não, 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 não. Dá uma like assim, mano. Ô, tá tirando. Se você não é inscrito, mano, se você se inscrever agora no canal, agora, vai sair 2 mil reais de auxílio. Né, Nicos? 2 mil? Hã? Caraca. Os três meses juntos? Vai sair, mano. De uma, tá bom. Então vai fazer o seguinte, quem se inscrever no canal agora e meter o dedo no like vai achar 600 reais na rua. O auxílio. Não, porque auxílio... Fora auxílio. Fora auxílio. Ah, tá. Baixa. Tá lucro. Né? Então mete o dedo no like e se inscreva no canal, fechou? Vamos pro vídeo, Nicos. Vamos agora. É isso. Então vamos pro vídeo, Gafinho, que é isso. Ô, Marcos! Você não é limpa, você não é ouvir? Ô! Pode limpa! Ô, Marcos! Cadê ela? Lá, tá só, né? Mara! Oi! Caralho, tô rodeando. Não, eu guardo pra isso só que você me ajuda. Amor! Não, vem. Mô, é só pegar e secar e guardar. É que eu só te guardo, amor, as coisas, vai. Não, eu guardo e você... Se você me ajudar ainda, eu te dou um presente. Se você secar pra mim e me falar um descombardo, eu te dou 50 reais ainda. Hum... Dá, não. Hum... Cuidado! Mano, qual que é o seu problema? Hum? Putz, Marcos! Nossa, eu não sabia que se eu fizesse as coisas de chique, melhor eu não fazer. Pode pegar e limpar. Desculpa! Nossa, taca a mão na onde, filha? Não toma, só pode. E se eu vou guardar onde? Não, você pode tratar esse aqui primeiro. Cuidado, Marcos! Qual que é o seu problema? Hum? Qual que é o seu problema? Você taca a mão aonde? Eu... Oi? Não rela mais em nada. Pode deixar. Não, eu vou te ajudar. Não, eu não quero. Não, não. Não, eu não quero. Eu não quero. Põe isso aí aí. Põe isso aí aí. Não, eu não quero. Pode estar na mão, não precisa. Não precisa, não precisa, não precisa. Não, eu não vou arrumar, confesso. Não precisa. Pode catar o açougue, barretro ali. Olha, ele encheu de caco, mano. Eu vou ajudar. Caca a mão aonde, qual que é o seu problema? Deixa aqui. Não pode deixar. Não, eu vou ajudar. Não quero. Ah, agora eu não posso ajudar. Eu não quero que você... Ai, Marcos, vai... Mano, me dá esse cara. Some daqui. Some da minha cozinha. Olha isso aí. Some daqui. Me dá. Tá bom. Me dá. Parece que eu pisei. Me dá. Não, tá bom. Me dá aqui, você não sabe. Não, eu vou... Não, não precisa. Não, não precisa. Não. Eu sei. Calma. Marcos, cata uma vassoura. Cuidado, mano. Qual que é o seu problema? Ela sabe que a cabeça aonde? Tá quebrando todas as minhas coisas, Marcos. Não, eu vou ajudar. Não, eu vou parar. Não, pode deixar. Pode deixar que eu faça. Não, pode deixar que eu faça. Pega o outro aí. Não. Acontece, mano. Não, pode deixar. Olha isso aqui, mano. Essas coisas acontecem. Não, pode deixar. Deixa que eu mesmo pego e limpo. Não precisa você fazer nada. Pode deixar que eu faça. Nossa, você tá brava um pouco. Só some daqui. Só some daqui. Só some daqui. Pode cata uma vassoura e barreir isso aí. Vai. Se você põe a mão em mais, Marcos. Pega aí, eu vou ajudar você. Desculpa. Você vai no barrigo. Não, não, não. Ah, mano. Some daqui, Marcos. Não tem que parir, mano. Você tá acabando com as minhas coisas, Marcos. Ah, mano. O que é o seu problema? O que que tá acontecendo? Você paca a mão aonde? Só pode, mano. Desculpa. Em menos de 10 segundos você deu conta de quebrar. Sai de perto de mim. Não. Perigoso você quebrar, eu também. Em menos de 10 segundos você deu conta de quebrar. 3 copos, mano. 2 pratos. Ah, então eu vou secando. Não precisa. Pode deixar. Puxa. Só um daqui. Some daqui. Não reala mais em nada. Não reala em nada. Só sai. Desculpa. Só sai. Por favor. Tá. Não reala em nada. Deixa. Pelo amor de Deus. Deixa. Ai. Qual que é o seu problema? Qual que é o seu problema? Fala pra mim. Você tá acabando aonde? No fio forte? Ele ia dar... Caiu. O que é o seu problema? Você tá destruindo a minha casa. Opa. Destruindo. Você vai ter eu desculpa. Porra. Não mexer. Não. Mano, minha mesa. Ô, Marlon. Calma. Só sai da minha cozinha. Você tá me assustando. Sai da cozinha. Você vem assustando. Sai da cozinha que eu vou te regaçar. Tá, deixa eu varrer. Não, deixa eu varrer. Deixa eu varrer. Deixa eu varrer. Tá, eu só vou varrer. Desculpa. Mano, qual que é o seu problema? Ai. Qual que é o seu problema? Caiu. Por favor, não rela mais em nada, não. Hã? Não rela mais em nada, não. Tá. Deixa que eu faço tudo. Vai guardar isso. Chegou o R$2,50. Tá na onde que eu guardo isso aqui? Deixa ele em cima. Lá, lá, mas pra lá. Por favor. Tá. Só sai. Só sai! Tá, mano, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Sai, você tá quebrando todas as minhas coisas, Marcos. Qual que é o seu problema? Tá acontecendo. Sai daqui. Tá, vou. Sai. Calma aí. Só de soldar. Sai. Não rela em nada. Não rela em nada. Não rela em nada. Vou pegar só o copo guardar. Não rela em nada. Esse copo não quebrou. Não, não. Esse não quebrou. Me dá. Me dá a minha mão. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Desculpa, Marcos. Mano! Isso aqui, pai. Qual é o seu problema? Vamos ver aqui. Não. Some. Não aqui. Some daqui. Some, Marcos. Some. Não precisa limpar nada. Deixa. Só some daqui. Sai da minha cozinha. Desculpa, mano. Sai da minha cozinha. Nossa, velho. Sai da minha cozinha. Moral é que já é. A gente tem que acabar. Não, eu acaba. Eu acabo. Vou deixar que eu acabe. Só sai. Vai, sai. Mano, em coisa de 10, 5 minutos, você quebrou em a louça inteira. Desculpa. Tá, agora some. Tá. Pegamos só. Só some daqui. Só sai. Não pega. Não, não desce nada. Não rela mais em nada. Tá. Meu Deus. Mar, Mar, só sai da cozinha, mano. É só sair. Sem relar em nada. Sem mexer em nada. Por favor. Você quebrou a... Some. Me dá na minha mão. Mar, por favor. Por favor. Passa aí. Vai. Guarda o braço? Não, deixa que eu guarde. Deixa que eu guarde. Não precisa fazer nada. Nada. Você desculpa? Não. Quer que eu limpe? Não. Eu falei que para. Não, não precisa. Tá. Não precisa. Roda aí. Acabou com a minha louça. Desculpa. Eu liei, Cláudio. Acabou com a minha louça. Foi sem querer, amor. Eu liei, Cláudio. Desculpa, Mar. Não foi minha intenção. Desculpa, não foi minha intenção, não. Tá, Mar. Já entendi. Ele quebrou a minha louça inteira. Inteira. Sabe o que é? Inteira. Acabou com a sua peste. Só pode. Meu Deus do céu. Desculpa. Tá. Só não entra aqui, não. Sai da minha peste. Não quero ter tua lata. Depois de seis copos, seis pratos. Em cinco minutos, você quebrou minha louça inteira. Desculpa. Inteira. Você pode comprar outro. Você pode comprar outro. Olha isso. Olha isso. Tanto de cato de vidro. Só tem cato de vidro na minha torcida. Desculpa. Não, Mar, eu não te desculpa. Minha louça inteira, mano. Como que pode? Um ser humano não dá conta de fazer, de guardar uma louça. Não dá conta de guardar uma louça. Uma louça não dá conta de guardar. Outra. Ótima. Desculpa. Não, você quer que a altura você tenha que deixar isso aqui, esse varal? Deixa o meu varal. Pode deixar que eu ponho. Pode deixar que eu me afasto. Pode deixar. Eu posso te ajudar? Não, não precisa me ajudar. Não quero a sua ajuda. Não quero. De verdade. Você não. Não quero que você faça nada. Não, não é senso. Não é senso. Onde você vai? Eu vou limpar isso em cima de laveira. Não precisa. Por favor, não precisa. Eu não quero! Não, eu não quero. Você vai te ajudar? Não. Não precisa. Pode deixar. Isso aqui seria bom te ajudar ali? Não, não precisa. Só sai. Eu acho melhor, mas tá bom. Alguns momentos depois... Gente, a Mayla subiu agora. Vai chamar as crianças pra descer, né, Nicholas? Pra tomar café da tarde. Eu vou tomar açúcar. E aí, eles vão tomar um cafezinho ali da noite, né, na verdade. E o que eu vou fazer é igual aquela cena do Chaves, tá ligado? Observação. O que tem de comida, nada vai estragar, tá? O que só vai estragar é os pratos, os copos que tem aqui em cima. O de comida nada estraga. E aí, eu vou ficar bem desastrado e fazer umas paradas aqui. Eu deixei a câmera aqui em cima da geladeira, próximo às latas de arroz. Agora, vamos esperar pra ver como é que vai ser, tá ligado? Fica tranquila. As crianças não vão correr risco de nada. Porque tudo vai vir em minha direção, tá bom? Se inscreva no canal aí, vai. Não custa. Vou esperar você se inscrever, vai. Mas ela falou, 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 falou pra mim guardar a louça. E nem eu, nem ela guardou. Panpeiro, dá pega. Panpeiro, dá pega. Eu vou tirar as cadeiras pra não sujar. E aí, vocês vão? Vem! Cadê? Uma hora depois... Ah, senta aqui. Vocês vão querer comer o meu preto. Chega pra lá, é comigo. Capim! É o capimzinho. Deixa o ricaminho. Pega a cena. Olha lá, tem pizza. Oi? O ricaminho, senta lá. Alguém vai quentão? Senta aqui, Ju. Eu quero, eu quero. Peraí que eu vou servir, peraí. Deixa eu servir. Não, eu sirvo. Não, amor. Eu sirvo. Põe no celular em cima, no brosinho. Ó, devagarinho. Vocês querem, calma aí, vocês querem o que além disso? Eu quero bolacha, mas aquela bolacha também. Eu quero pão. Car... Tá, bolacha de pita é muito boa. Ó, a de pita. Aqui, ó. Coloca o suco, tá voltando a foto. Essa aqui, amigo? Essa aí, ó. Toma, você não vai tomar nada? Dá o ponto. Eu vou te tomar. Deixa eu pego. Deixa eu tomar suco de ovo. Com o gelo ou sem gelo, vocês querem? Ou só um café, café de... Vou sem gelo. Ó, meu celular. Deixa eu pego. Vai vir. Eu quero um caputinho, senhor. Olha, eu quero um caputinho. Calma, calma. Eu vou deixar por mim. Vou deixar por mim. Calma, calma. Calma, calma. Você tá bem? Calma, calma. 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 Tá bem, cara? Você tá bem? Uma... Caraca. Eu salvei a borracha. Crianças, senta lá. Você não vai pegar nada? Senta lá na sala. Tem um monte de capa de vídeo. Senta. Tá tudo bem? Tá. Qual que é o seu problema? Eu vou limpar. Você acabou com o café das crianças. Deixa eu limpar. Não, amor. Você não vai de nada, Marlon. Olha o que você fez, Marlon. Você acabou com tudo. Eu posso limpar. Pega um pano aí pra eu passar aqui, Marlon. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não mexe em... Não mexe em nada. Se é uma ou outra, ó. Vem pra cá, ó. Sai! Você vem pra cá, Marlon. A gente vai limpar. Sai. O que tá acontecendo, cara? A merda tá bênção? O que tá acontecendo? Tem que ir. É o pertinho dela? Meu Deus. Dá um pôr. Meu Deus. Vou pegar um pano. O que tá acontecendo com você hoje? O que tá acontecendo com você? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Você tá destruindo a minha casa, cara? Você tá acabando com as minhas coisas? Qual que é o seu problema? Olha o que você fez. Você manchou a minha volturada novinha. Nossa, que ótimo, mano. Sai. Vou ter que te trancar no quarto, né? Já vou ser ela que você tá acabando com tudo. Sai daqui. Sai. Sai daqui. Sai daqui. Vai só. Vai. Sai daqui. Sai. Sai daqui. Meu Deus. O que tá acontecendo com ele, cara? Ele destruiu a minha cozinha. Olha isso, cara. Ele destruiu a minha cozinha. A cadeira tinha de pano, mano. Mano, o estofado, olha isso aqui. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar você. Meu Deus. Quem te chamou aqui? Posso ajudar? Não, não pode. Eu não quero que você me ajudeu. Sabe o que? Eu quero que você fique longe de mim. Sai. Vaza. Só fica longe de mim. Nas minhas coisas, na minha cozinha, na minha casa. Deus me livre. Vai pra uma igreja. O negócio que tá feio em você. É um espírito de destruição. Tudo destrói. Tudo. Tá arrependido em nome de ser menos. Ótimo, credo. Olha isso. Mano, ele acabou. Acabou com o café da tarde das crianças. Desculpa. Desculpa. Some. Some. Não quero ir pra lata. Não quero ir pra lata. O duro que não dá pra uma mana nem essa peste vir limpar. Porque se limpar, vai terminar de destruir tudo. Pega um pano lá. Um pano. Sabe? Olha aí, cara. Tudo me falou no saldo. Como que ele vai fazer? Quase tudo de mim pra isso agora. Que nojeira. É complicado, né? Pega o pano lá, cara. Vou pegar. Vou pegar. Foda. Que pariu. Você também, mano? Você vai quebrar toda a minha casa. Você vai quebrar minha casa. Vai. Desculpa. Vocês dois. Pode sim. Termina de quebrar tudo. Regaça tudo a minha casa. Pega e regaça tudo aí. Tá tudo moiado. Vai quebrar minha casa de suco. Vai quebrar minha casa. Nossa, cara. Tem muito vidro aqui. Melhor a gente sair daqui, né? Vem. Vamos lá. Mais tarde. Sai, Fulherty. Desculpa. Não vou te desculpar. Você destruiu a minha cozinha. Não foi porque eu fiz. Você quebrou toda a minha louça. O que que tá acontecendo com você? Vai numa igreja. Vai orar a Deus. É o espírito de destruição que tá aí em você. Desculpinha, inimiguinho, querendo destruir nosso larzinho, amor. Nem rela nem mim, que é perigoso você me quebrar. Não rela nem mim. Desculpinha. É trollagem, amor. Fiz proposta. Você acabou com a minha casa? Você acabou com a minha cozinha por causa de troll? Você tá falando sério? É sério isso, Marlon? Você sabia disso, Nico? Não. Ah, ele quebrou muito também. Mas foi sem querer o que eu fiz. Viu? Você acabou com a minha louça. Você acabou com a mesa que eu montei. Você manchou a minha controna. Qual que é o seu limite? Qual que é o seu limite? Me fala. Eu avisei. Eu avisei que a gente não ia... Podia fazer isso aqui é da merda. Qual que é o seu limite? Você não tem limite? Você não tem senso? Eu tenho senso. Mas... Você não tem senso, não? Você vai limpar aquela porra lá. Vocês dois. Vocês dois. O que eu tenho a ver com isso? Você também quebrou, seu gordo safado. Pé de like. Poço de... Pastel. Poço de rolha. Poço... Você vai limpar. Poço de pastel. Poço de pastel. Pastel é uma coisa boa. Mete o dedo no like que eu falei antes que foi o vídeo. Não pode mostrar, né? Cortou meu pé, não pode. Não pode. Senão o YouTube não monetiza, né? É. Tá saindo sangue, parece. Tá saindo muito sangue no meu pé. Se vocês querem ver o corte enorme que deu no meu pé, no Instagram é Nicolas. Geral, corre no Instagram, arroba canaleacasal, que eu vou mostrar o meleiro de sangue que deu. Tamo junto. Meta de 40 mil likes já. Porque esse aqui ficou mais pesado que o Nicolas e a Mayla na balança. O que é isso que eu estou fazendo?